E minha gente, chegou a hora. Hora dos caras fazerem uma bela autopropaganda pra tentar sair daqui de mão dada, né? Ou, pelo menos, ganhar um beijinho na boca. Ou melhor, um beijão. Começa agora, Vai Dar Namoro! Chegou a hora de começar com tudo, Vai Dar Namoro. Então, pra começar, a gente tem que conhecer as gatas do programa de hoje. Aí vem elas, as gatas do Vai Dar Namoro! Itamara Ferreira, ela tem 18 anos, é operadora de telemarketing. Liliane Santos, 19 anos. Ela é controladora de qualidade. Fabiana Martins, 26 anos, é vendedora. Joyce Marinho, 22 anos, é operadora de caixa. Graciele Dias, 20 anos, é vendedora. Denise Alcântara, 18 anos. Ela tem o ensino médio completo. Jéssica de Souza, 22 anos, ela é auxiliar de escritório. E Itaionara Dias, 18 anos, ela cursa o ensino médio. Eu quero muitos aplausos pras meninas do Vai Dar Namoro! Uma mais linda que a outra, estou parecendo um jardim. Hoje o programa está totalmente florido. Eu estou me sentindo um regador, que vou regá-las de amor, de alegria, de... Vamos pular, vamos pular essa parte, que não tem reganar, não tem nada disso. Meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem! Bem-vindas, estão maravilhosas. Obrigada! Preparadas para encontrar gatinhos? Sim! Vocês preferem o homem 3D? Ou o homem DVD? Ou o homem VHS? Qual é o tipo de homem que vocês gostam? Não sabe, né? Vou explicar, vou explicar. O 3D é 3D, né? Deita, dorme e descansa. Na hora que tem que trabalhar. Certo? O homem DVD é o que deita, vira e dorme. Entendeu? Agora o homem VHS é aquele que proporciona para a mulher várias horas de... Samba! Samba! Várias horas de muito samba! Puxador de escola de samba! Lô, meu pô! Entendeu? Então, tomara que só tenha VHS, homens bonitos, homens sensuais, homens inteligentes. Então, boa sorte para vocês, meninas. Porque agora, se o cara chegar aqui, se o indivíduo que se der mal aqui no xaveco, se tomar aquele bando de... Na cara, né? Sabe por onde ele vai? 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 Não, não, não. Sabe por onde ele vai? Não, não, não. Vai pra terra do nunca! Olha aí! Aí! Vai pra terra do nunca! Pra nunca mais falar bobagem, nunca mais vir sem treinar um bom xaveco, nunca mais repetir a palhaçada aqui no palco. Olha só! Você está vendo aqui? Temos um jacaré que comeu a mão do Capitão Gancho. Olha aí! A mão do Capitão Gancho está aqui. Olha lá! Está vendo? Olha lá! O jacaré comeu a mão. E aí nós temos dois Capitães Gancho. Olha aí! Está vendo? Olha aí como é que é a mão do Capitão Gancho. Olha lá! Está vendo? Olha aí o Capitão Gancho. Olha lá! Olha aí! Ai! Ai! Mas na terra do nunca não pode faltar o Peter Pan! Olha aí o Peter Pan sensualizando na televisão. Peter Pan, você voa? Não! Não, mas o Peter Pan voa. O Peter Pan voa. O Peter Pan voa. Não, o Peter Pan não cresce. Eu não quero crescer. Eu sei. Tudo bem. Que você não cresce, a gente já sabe. Não é, pessoal? Não é? Ok, ok. De nada de contas é meu filho. Mas voa. A gata tem que jogar aqui a mágica. Ela tem que jogar mágica? Ela é apaixonada por você? Apaixonada. Ah, ela... Você está vegana agora? É, ela é você. Você está vegana. Ah, olha a namorada do Peter Pan, a Sininho. Como destruir a magia infantil. As minhas filhas, elas amam a Sininho. As crianças do Brasil inteiro têm aquela imaginação da Sininho leve, voando, né? Jogando o pozinho, com a varinha, né? Agora, olha o sinão. Isso não é um sininho. Isso é um badalo, né? Isso é um badalo do sino da igreja, né? Do Big Bang. Olha. E tem pelo ainda no peito. Tem pelo no peito, tem pelo no nariz. Tem pelo em todo lugar. Amigo, não começa. Dá licença, meu amigo. Olha a roupa que me puseram. Não começa, meu amigo. Não começa. Ó, peraí. Faz o seu trabalho que você sabe fazer melhor. Tome. Troca o programa. Vamos lá então, vamos lá então, que eu já recebi a minha malcriação do dia. Agora, quem se der bem, né? Quem mandar um xavequinho legal, pegar uma das gatinhas pra conversar, vai lá pro Xavecos Lounge. Mas vai ficar sob o olhar atento das minhas filhas assistentes. Valesco e Julie e também Lidia e Michelle. Ai, mamãe! Que elas estão treinadas pra inibir qualquer tentativa de beijo fora da hora, hein? Não, 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 não. Beija, gatinha. Não vai beijar nada. Beija, gatinha. Beija. Não vai beijar nada. Meninas, beijo só na hora que tiver que ser, né? Não, não, não. Se quiser também não precisa, tá bom? Beleza? Posso contar com vocês? Não, não, não. Não. Tá ótimo. Muito obrigado pela resposta. Então, boa sorte. Cardápio na tela. Tá começando e vai dar namoro. Vambora. Quem que eu chamo, plateia? Plateia, quem que eu chamo? Eu quero começar chamando o número 2. Pode chegar. Vem, 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 vem. Fala, Bruno. Dança, dança. Gosto, gosto. Como é que é? É a dança do Tamanduá Bandeira. Dança você também aí em casa. Brunão, beleza? Beleza, Rodrigo. Bem-vindo ao Vai Dar Namoro. Cadê os aplausos pro Bruno, que chegou com tudo? Eu gosto quando chega animadão. Quando chega animado, é meio caminho andado. Bruno, quantos anos você tem? Eu tenho 20. O que você faz na vida? Eu sou monitor de buffet. Monitor de buffet? É isso. Mas monitor de buffet o quê? As televisão que fica no buffet? Barman. Barman. Ah, barman. Tá bom. Monitor, eu achei que você ficava de televisão, assim, parada. Monitor de... Bruno, você está sozinho há quanto tempo? Eu, oito meses. Fica lá, só monitorando o buffet. Só ali, o pessoal namorando e você no buffet, sem dar nenhum. É isso, meu filho, calma. Agora, Bruno, pra gente começar com tudo, vai dar namoro. Respira fundo, capricha, não fique nervosão, tá? Vamos lá? E manda aquele chaveco, tipo, não sou salário mínimo, mas dou pro gasto. É. Vamos lá. Maestro, música para chaveco de Bruno. Bruno, relaxa, atenção, vai. Meninas, eu sou aquela pessoa perfeita que você já acha, mas sim, no fundo, eu tenho um bom coração. Não é? Esse negócio também de mulher bonita, eu quero uma mulher bonita, eu quero uma mulher bonita. Beleza é uma questão de fé, né, gente? A pessoa tem que acreditar que é bonita. Então, se você nasceu desprovido de beleza, acredite que você é bonito. Ai. O problema é fazer com que as pessoas acreditem também, né? Mas você acreditando já é um bom caminho, não é? Muito bem. Gostou do seu chaveco? Mais ou menos. Eu gostei. Parabéns pelo seu chaveco, eu gostei. As meninas também, ó. Olha lá. Acho que você faz também. Quer ver só? Cupido Eletrônico, Bruno não decide ou as meninas escolhem. Vai, Cupido. Elas escolhem e eu vou começar com Ita... Como é que é? Itaionara. Itaio... O que quer dizer Itaionara? Não sei. É, eu também não. Deve ser uma mistura de Itaí e Itaionara. Estrangeiro. É, estrangeiro. É, muito bem. Itaionara, você gostou de Bruno? Não, Rodrigo. Não. Não. Eu sou isso. Denise, Denise, que está com o seu metido preto, todo peludinho, de onça, ó. Denise, 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 você vai conversar com o Bruno? Hoje não, Faro. Não. Essa frase me irrita. Joyce, e você, Joyce, gostou do Bruno? Vai bater um papinho com ele? Ainda não, Rodrigo. Ainda não. É aquela escarigrafia. É pra ver a fila. Como é que é? Não há chance, hein? Tem uma chance. Ainda não. Né? Liliane, sua vez. Liliane, vai ou não vai? Não, Rodrigo. Hoje não. Hoje não. Vai começar a fazer o vai do namoro todo dia, pra ver se elas vão na rima do domingo, na segunda, na terça. Itamara. Olha, tem Itaionara, Itamara. Ita, maravilhosa hoje, com esse vestido, tá uma delícia. Itamara, você vai conversar com o Bruno? Vou deixar pra minha amiga. Eu achei que ia, mas não acabou no fundo. Fabiana, Fabiana, você tá linda, toda de vermelho, né? Obrigada. Olha que linda, Fabiana, né? Olha. Ótimo. Fabiana lembra muito a Demi Moore. Olha a cara de Demi Moore, hein? É linda. Fabiana, você, minha Demi Moore, você acha que Bruno pode ser o seu Aston, Aston Kerr, 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 namorada? Hoje não. Dona. Graciele, Graciele, gostou do Bruno, vai ou não vai? Gostei, claro. Gostou? Vai conversar com ele? Vai? Bom, aí, aí. Nossa, nossa. Vai lá. Assim você me mata. Oi. Ai, se eu te pego. Ei. Ei, 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 ei. Se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? De beleza. Ai, se eu te pego. Vamos seguindo o nosso Vai Dan Amoro. Cardápio na tela. Quem que eu chamo de plateia melhor do Brasil? Quem que eu chamo? Quem que eu chamo? Hã? Três. Três? Ih, a mulherada tá querendo o número três. Então, pode chegar. Vamos ver se o cara é bom. Vem, número três. Vem, vem. Aê! Meninas, olha o Natan, meninas. Olha aqui. Boa noite, meninas. Hoje tá um calor na... Fala um alô, pessoal. Fala uma boa noite pras pessoas. Boa noite, meninas. 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 Natan, quantos anos você tem? Dezoito. Dezoito? Dezoito. Faz o que da vida? Só auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo. O que que faz um auxiliar administrativo? Ele auxilia o pessoal que trabalha na administração, não é isso? Correto. Cavalo. Não é? Não. Não, não, não. O auxiliar administrativo, ele fica jogando boliche no meio do escritório, ele põe o pessoal e fala, vai lá, vai a bola. Beleza. Vamos falar das coisinhas do coração, Natan. Antes, Natan, você vem de onde, Natan? É, Zona Leste. De Zona Leste. Nasceu aqui em São Paulo mesmo? Fortaleza. Fortaleza. Aê! Como eu adoro o Ceará. Um beijão pra todo mundo do estado do Ceará, pessoal da TV Cidade. Um beijo, obrigado pela audiência. Gente, bomba, bomba, bomba no Ceará. Aliás, no Brasil inteiro. Brigadão. Muito bem, Natan. Então agora eu vou lhe dar 30 segundos para você mandar um chavequinho para as nossas pitulas que estão aqui no palco. Ok? Vamos lá, Natan. O amor é igual ao ventre. A gente não vê, mas pode sentir. Eu não entendi o que ele falou. O amor é igual prisão de ventre. É isso? Você não sente, mas... Não, como é que é? O amor é igual prisão de ventre? O amor é igual ao ventre. O amor é igual prisão de ventre. Você não vê, mas sente, né? Fica com a... Não é? É isso, Natan? É isso. É isso, né? Muito bem. Então vamos chamar o Cupido eletrônico. Cupido, Natan decide ou as meninas escolhem. Vai, Cupido. Elas escolhem. E eu vou começar agora com você, Jéssica. Jéssica, gostou do Natan? Não. Não? Nossa, que sincero. Fabiana, sua vez, Fabi. Gostou do Natan? Não. Não? E Tamara? E Tamara, gostou? Não. Nossa, elas estão comendo... Não, nem o negócio. Ah, não gostei, mas não é muito a minha... Liliane, Liliane, e você? Agora não, Fábio. Agora não. Uma simpatia. Joyce, Joyce, gosta do seu olhar. Joyce, você tem um olhar penetrante. Gostou de Natan? Ainda não. Ainda não. Denise, Natan é o número do seu sapatinho ou hoje não, Faro? Hoje não, Faro. Ah, gravou isso. Não, não. Tudo no meu palco, tudo no meu palco. E Tayonara? Você vai conversar com o Natan? Ou o Natan vai para a terra do seu carro? Não, Rodrigo, por isso não. Não? Não. Natan, infelizmente, só sobrou pra você, só sobrou pra você a sininho do pelo nosso bar. Olha lá, a sininho, olha, já. Vai, peraí, peraí, calma, calma, atenção. Vamos jogar, vamos jogar, vai, vai. Vai jogar a poção. Vai, Peter Pan, pô! E o Cupido já tá chamando o Cupido Leopoldo que o que vai acontecendo vai dar namoro. É com você, Cupido? Como é que tá essa música animada, de alegria, pro íntimo pessoal? Não é legal? Não é legal, pessoal. Vamos começar, então, o íntimo pessoal, que todo mundo já sabe como é que funciona. O íntimo pessoal, que é um quadro muito legal aqui do programa, onde a gente mostra os objetos que são íntimos. Por que essa pessoa fica chacoalhando o tempo inteiro? Eu fico falando aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos ver, vamos agora para o íntimo pessoal. Mas só tem maluco. Para, deixa eu apresentar o programa. Não para, não tá tocando música, ela tá dançando. Hã? É todo mundo muito animado aqui, essa plateia é a melhor do Brasil. Papelão, hein? Então vai, então vai, vamos abrir a caixinha. Todo mundo animado, abre a caixinha. Olha o que a gente tem aqui, gente. Um mini birimbau. Ele deve jogar capoeira. Ele deve jogar capoeira, né, gente? Não, não. Ele faz kung fu, vôlei. Ele luta kung fu, o estilo do tigre, de Salvador. Muito bem. Segunda caixinha, normal. Normal. Abre a caixinha, normal. Não precisa fazer isso para abrir a caixinha. Abre normal a caixinha. Que animação, vai. Eu sou animada. Olha o que nós temos aqui, ó. Olha uma toca e um óculos de nadar. Olha lá. Ele faz natação. Não, pratica hipismo. Hipismo, ele salta com os cavalos. Ou melhor, o cavalo salta em cima dele. Ai. Muito bem. Bom, já que a gente está mostrando aqui, né, gente? Falando de natação, falando de esporte, você não pode esquecer. Que agora, em outubro, vem os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Com transmissão exclusiva da Record, hein, gente? Ninguém pode perder. Os atletas brasileiros buscando muitas medalhas de ouro. Vamos lá, com certeza, assistir demais o Pan-Americano pela tela da Record. Ninguém pode perder, gente. PAN 2011 está na Record. Está com o Brasil. Muito bem. Agora, sensual, sensual para abrir a caixinha. Esta mulher é de uma sensualidade. Você vai ver agora como se abre uma caixinha com a maneira Lídia de ser. Ei, ei. Judia de mim. Vai, Lídia, abre a caixinha. Ai, ei. Ai, ei. Ai, ei. Ai, mamãe. Eita, é isso que é o negócio de abrir a caixinha. Gosto muito de te ver. Olha, o liãozinho. Carinhando sob o sol. Gosto muito de você, liãozinho. Ai. Ai, que bonitinho. Para desentristecer, liãozinho. O meu coração tão só. Canta, liãozinho. Basta eu encontrar você no caminho. Muito legal. Um bichinho de pelúcia, um liãozinho. E cai, liãozinho. Muito bem. Agora, mais uma vez. Mais uma abertura de caixinha. Vai, Lídia. Ah, o que é isso? É brincadeira, hein? Vem cá, Petropa. O que é isso, Petropa? Gente, o que é isso? Pera aqui. O que é isso? Para que? Para que serve isso? Para coçar. Tudo bem. É para coçar. Mas para coçar, onde? Vai doer. Lá. Hã? Lá atrás. Ah, que susto. Então, isso aqui é para pegar. Tá. O que é? Cuidado aí. Não, pode deixar. Está tranquilo. Eu quero ver. Que cueca é essa do inferno? O que é isso? Tem uns carrinhos desenhados. Olha como está esfarrapada. Parece um pano de chão. A cueca parece um pano de chão. Olha o carrinho de dar corda. Ah, eu já sei. Aqui na hora do vamos ver tem que dar corda também, né? Né, gente? Né, gente? Se não der corda, o carrinho não anda. Olha aí. Toma essa cueca. Pega a cueca. Isso. Olha, tem nojo da cueca. Muito bem. Vamos lá, então. Muito bem. Vamos começar, então. Meninas, agora é com vocês. Vocês querem conversar com o dono de qual objeto íntimo, pessoal? O número um? O número dois? O número três? Ou o número quatro? Quem quer o um? Quem quer o um? Quem quer o dois? E a maioria deu o número um. Número um? Então, pode chegar. Número um. Vem pra cá, número um. Vem pra cá. Fala, Fabião. Apá, que isso? Olha isso. Fala, Fabião. Beleza. Agora você vai mostrar. Agora você vai mostrar pra mim. Há quanto tempo você joga capoeira, Fabião? Há uns cinco anos, já. Cinco anos? Cinco anos. Mas você só faz aula ou você dá aula? Eu dou aula também. Ah, você dá aula também? Então, peraí, mostra pra gente. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Amanda, arrebenta, hein? Não, eu não sei. O quê? Nós dois, nós. Eu não sei jogar capoeira. Me mostra se eu souber assim. Vai, eu quero ver. Vai, eu quero ver. Vai, faz aí. Caramba. Olha isso. Peraí, peraí, peraí. Você vai jogar capoeira com o Peter Pan. Só cuidado pra não chutar. Quer ver? Ó, quer ver? Presta atenção. Eu vou mostrar pra você agora o passo da capoeira do Peter Pan. Quer ver? Quer ver? Ele tem um passo que ele faz, que ele salta assim e bate as pernas. Presta atenção. Atenção. Ó, ó. Jogou. Agora vai. Ó, ó lá. Atenção. Ó. Oi. Foi. Não, eu não. Eu não, eu não. Eu não, Peter Pan. Vai pra lá. Adorei. Agora vai ficar cheio de uma toga, tá? Muito obrigado. Vai pra lá. Caramba, Fábio, é muito legal. Hã? A esposa dele não joga? Quem é, Sininho? É, Sininho. Não sei. Vamos, pergunta pra ele. Pergunta. Pergunta. Sininho. Sininho, tá falando com você. Você joga igual o seu marido? Meu amigo, ó. Eu tô na terra do Luca, dá licença. E eu não te conheço e também não falo com o convidado. Dá licença. Joga, né? Joga. Quer futebol agora? Você não quer jogar capoeira com ele? Eu não jogo nada, meu amigo. Olha pro lado aí. Olha o inglês, senhor. Bom, vamos lá. Fábio, quantos anos você tem? Tenho 30 anos. 30 anos? Faz o que da vida? Parece? Não parece, né? Pois é, eu tenho 43 e não pareço também, né, gente? Fábio, o que você faz da vida? Eu trabalho como atendente e à noite eu faço toco, sou DJ. E também danço. Faz tudo? Tudo. O que você dança? O que você dança? O que você dança? Não, não, isso aqui não é vai dar dancinha. Já chega eu a dançar. Já chega eu a dançar. Não, 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 não. Não necessidade nenhuma. Você dança o que, Fábio? Danço axé, stripper. Ache, stripper? Não fala aí, não fala essa palavra. Não me falha a palavra stripper. Não, 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 não. Não, não, não. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Para! Pera aí! Parou, para, para, para! Vou para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vou para lá. Para de abraçar. O povo gosta de abraçar, os caras cheios de óleo. Vai lá. Eu não sou dos nossos, eu não sou dos seus, dos nossos, nem de nada. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Eita, Fabião. A mulherada gostou? A mulherada gostou? Será? Eu acho que sim. E você se deu bem, Fábio, porque você tem o direito de escolher a gata que você quiser, então. Sério? Sério. Boa sorte. Pode escolher. Vai lá, Fabião, vai. Vai, quem será que o Fábio vai escolher? Vamos ver, vamos ver. Será? Denise. Denise! Fábio na tela, vamos lá. Quem que eu chamo, plateia? Quem que vocês querem? Quem que vocês querem? Hã? Cinco. A mulherada está querendo o número cinco, seja muito bem-vindo. Cinco. Opa, tocou. 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 Que papelão, hein? O cara entra atrasado. O cara entra atrasado. Saca a camisa. Entra com o suvaco peludo. Rodando a camisa animadão. Volta e entra de novo. Fá, por favor. Cavalo. Maestro. Maestro. Ponha uma música fina. O que vocês vieram fazer aqui? Pode voltar todo mundo pro lugar. Tá? Paulão. Beleza? O Pablo, você me entra pelado e a sua mãe tá aqui na plateia. Cadê? Olha a mãe e o pai Foi a senhora que falou pra ele entrar pelado, né? Não foi? Foi, não foi? Que legal, que legal que seus pais estão aí Bem-vindos, viu? Bem-vindos Não vai tirar a camisa coisa nenhuma Não vai A mãe dele tá aí A mãe dele tá aí Pablo, quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos Olha a voz Hoje tá a sensação dos homens arroto Você, você, você Dudu Nobre Dudu Nobre E agora beijou Tá no inferno isso aqui O Dudu Nobre Olha a mãe Olha lá, Rodrigo Não, você não vai fazer isso Pronto Pronto Agora ninguém beija mais e vamos dançar Vamos dançar Dança, gatinho Dança Dança, gatinho Dança Dança Dança, gatinho Dança Maestro Começou a beijação Começou a dançação Vai, bota aí Ai, que bonitinho Tipo Oh La Você Eu fui Eu fui Pra Indonesian Eu fui Eu fui Fecha Viver Então eu Ouvi the Música Dança, gatinho, dança Acabou, parou, chega, chega, chega Ih, o Peter põe a sininho Ai, gostei Olha aí, deu namoro Que casal lindo Casal lindo vocês formam, viu? Ela é linda, né? Maravilhosa Só tem um pouco de pelo no sovaco Mas isso vem com que isso Agora o Badalo ficou bravo Olha lá, Tinkerbell Vai lá Isso Ninguém tira isso aqui, por favor Isso Não precisa pular pra tirar Só tirar Não precisa pular Viu? Isso Muito obrigado Se você ficar segurando assim, não... Tá? Eu tô... Eu tô na roça Vem cá, vem cá, Pablão Mais conhecido como Dudu Nobre Vem cá, eu tô vendo que você tá com chocolate... Olha só Ele tá com um tablet de chocolate Arcor na mão Vem cá O que você vai fazer com esse chocolate aqui, Pabllo? Eu vou entregar esse chocolate pras meninas Distribuir pra todas Que beleza Ele sabe das coisas, né? Principalmente os chocolates Arcor Que me surpreenderam com esse sabor, viu? Então agora, Pabllo, vai lá Vai lá Pode levar o tablet pras garotas Vai lá Olha lá, rapaz Sabe das coisas O único problema é se ele não achar nenhuma, né? Só pra ficar com o tablet inteiro pra ele de chocolate Arcor, né? Vai lá, Pablão Que beleza Sensacional Agora, Pabllo, você vai entregar o tablet de chocolate Arcor Pra aquela gata que você achou a mais gata da mais gata Vai, vai, Pabllo Aê, Joyce Vai lá conversar com ele, Joyce Olha lá Que beleza Escolheu a Joyce Não é que o cara se deu bem Vai lá também, né, gente? Com chocolates Arcor, né? Ah, e a minha plateia também ganhou chocolates Arcor Cadê? Cadê? Todo mundo ganhou as tortuguitas As famosas tortuguitas Arcor É isso aí, gente Deixa sua vida muito mais chocolate com Arcor E vamos seguindo o nosso Vai dar namoro Cardápio na tela Vamos lá Quem que eu vou chamar? Quem que eu vou chamar? Vocês querem o 4? Então pode entrar o homem do nariz Número 4, pode chegar Fala Felipe Tudo bom? Beleza, cara? Beleza Hoje os caras tão animados Eu adoro quando os caras entram animados Filipão, quantos anos você tem? 20 Faz o que da vida? Sou vendedor Vendedor? O que você vende? Roupa de surf Roupa de surf? Muita gatinha na loja de roupa de surf? Ou só um marmanjo? Ah, mais ou menos Mais ou menos, né? Felipe, você está sozinho há quanto tempo? Um ano Um ano? O que é isso, meu filho? Calma É brincadeira Felipe, abra o seu coração e diga por que você sofre há um ano E Felipe, gostei do cabelo Cabelo asterisco Parece um asterisco, né? Não parece um asterisco? Né? Muito bem Felipe, abra o seu coração por que de tanto sofrimento há um ano Ah, ainda não arrumei a pessoa certa, né? Espero que eu arrume hoje aqui, né? Arrumará, arrumará, estou aqui para isso Então, Cupido Eletrônico, Felipe decide ou as meninas escolhem É com você, Cupido Elas aqui vão escolher E eu vou começar com Itaionara Hoje não, Rodrigo Ah, tá Liliane Liliane, você vai ou não vai com o Felipe? Eu vou Vai? Vai lá Não deu certo, Felipe Vai uma poesia tão bonita Dança, gatinho Dança Opa, Cupido Eletrônico está chamando Cupido Eletrônico está chamando Cupido, o que vai acontecer agora? Não vai dar na mura com você, Cupido? Par perfeito é aquele momento de Lindy, né? O tênis Lindy que está sempre aqui com a gente Lindy é a nossa grande parceira, é pura tecnologia E vai ajudar os nossos convidados a encontrarem o seu par perfeito Então eu quero chamar o cardápio na tela para ver quem que a gente vai escolher Quem que eu chamo? Quem que vocês querem? Hã? O Rodrigo Eu vou escolher o número 6 Faticar o número 6, vem pra cá o número 6 Aí vem ele Olha aí Fala Wesley Bem-vindo, tudo bom, cara? Tudo bom Prazer é todo meu Boa noite, boa noite, pessoal Boa noite Boa noite, meninas Boa noite Boa noite Wesley, venha pra cá Quantos anos você tem, Wesley? Eu tenho 22 anos O que você faz da vida? Eu sou analista de crédito Analista de crédito? Isso Um analista de crédito, geralmente, ele analisa se a pessoa tem ou não tem crédito Isso, isso mesmo Wesley, você vai participar do par perfeito da Lindy E agora é o seguinte Aqui nós temos vários pares de tênis Lindy Vai pensando aí que eu quero falar com você de casa Porque, gente, Lindy é a pioneira na tecnologia de amortecimento Flux Gel Olha que legal Esse solado aqui, pessoal, tá vendo? Esse solado aqui, ó Ele é composto por bolhas de ar E a coleção Outono e Inverno tá linda, viu? Com três novas linhas de solado E a Lindy acaba de lançar cinco modelos novos da coleção Primavera-Verão Ó, um mais lindo que o outro Então, Wesley, vem pra cá Eu quero saber qual modelo de tênis Lindy você escolhe Aê, muito bem Vamos ver, então, a gata que você escolheu Ó, olha o tênis lindo Que modelo lindo que ele escolheu Bonito mesmo, hein? A gata que você escolheu, Wesley É a, é a Itamara Vem pra cá, Itamara Pode chegar, Itamara Vamos ver, então, se a Itamara é o seu par perfeito Ou se não é, tem que provar o par de tênis Lindy Vem cá, Itamara Sente-se aqui, Itamara Fique à vontade Isso, de frente pra lá De frente pra lá Pronto Pode provar os tênis Lindy Vamos ver se realmente você é o par perfeito Do Wesley, que tá aqui do meu lado Ansiosão Vamos lá Vamos lá Muito bem Deixa eu ver, então Deixa eu ver Itamara Pode levantar Olha que lindo Dá uma desfilada pra gente Então vai, Itamara Vai Vai, Itamara Olha aí Que lindo Tênis super confortável Tênis Lindy Itamara Você é o par perfeito do Wesley Pode dar um beijinho Do Wesley Vamos lá conversar Vamos lá Fiquem à vontade Wesley encontrou o seu par perfeito E é isso aí, né gente A Lindy te leva pra academia Te leva pra viajar Pras baladas E pra namorar também, viu Lindy te acompanha no seu dia a dia E muito mais Gente, a minha dica de hoje É esse modelo aqui, olha Esse super novo modelo Flyer na cor branco, preto, roxo Olha Olha que bacana Pra saber mais sobre os tênis Lindy É só acessar o site Tênislindy.com.br E todas as meninas do Vai Dar Namoro Vão ganhar um tênis Lindy E agora, olha Tem dois pares incríveis Pra minha plateia melhor do Brasil E quem vai querer? Tem que gritar muito alto Pra ganhar um par de tênis Lindy Aê, meninas Lindy Seu impulso E vão tocando Vai Dar Namoro E agora eu quero O que que é, Gil? Quem é? Cadê? Quem que é? Ah O que que é? O que que houve? Não, peraí O que que está? Peraí Eu não vou chutar Valesco, eu não vou chutar Eu não vou chutar Leva pra lá Isso, obrigado Puxa pra lá Isto O que que você está vendo, Graciele? A gente vai voltar Melhor Melhor? É melhor? Por que é melhor? Não tem isso A gente vai voltar melhor O que que houve? Não está rumo com o papo? Ah, depois a gente conversa melhor Ah, não entendi nada Tudo bem Então, mas vamos voltar mesmo assim Graciele Venha, Graciele Você volta pra lá Volta pra lá E você Vai aonde? Peraí Não, vem cá E já foi Não, agora pode ir Você já tinha ido Mas vai lá pra terra do núcleo Aê 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 Vamos botar ele no jacaré Deita ele aqui Deita ele aqui Vamos pôr ele no jacaré Deita a cabeça dele pra lá Põe as perninhas dele pra lá Não, deita Deita ele no chão aqui Deita ele no chão Aê Deita aí Isso Agora Deita aqui no travesseirinho Isso Mais um Atenção Mais um Que o jacaré vai comer Aê Come Muito bem Olha, os rapazes que estão participando do Vai Dar Namoro Você tá vendo o que tá acontecendo A quantidade de beijo, né Os caras só vão sair daqui sozinhos se eles quiserem, né Porque as meninas estão maravilhosas Com a mudança de visual de cor e tom Hoje tá tendo muito beijo na boca O povo ainda vai beijar muito Mas quem vai falar dessa mudança de visual É a Bianca que vai chegar agora Pode chegar, Bianca Aí vem ela Boa noite Boa noite, Rodrigo Olá, Bianca Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem Bianca, olha a mulherada tá linda, viu Coritão me surpreende a cada programa Elas estão maravilhosas Estão incríveis E que bom que você gostou Vamos ver como ficou a Graciele Vamos lá, cadê a Graciele? Olha a Graciele A Graciele está arrasando corações Já foi conversar Já voltou Tá bonita demais Tudo bem, Graciele? Tudo jóia Ficou linda, né? Ficou incrível E isso não é coisa de televisão, não Você que está em casa também pode ter esse resultado Basta usar Coritão E não esquecer do pré e do pós-tratamento Para ficar linda como nunca E como são 30 opções de nuances Coritão dá total liberdade Para as mulheres escolherem a cor que mais combina com elas Então agora a gente vai ver o antes e o depois da Graciele Porque eu quero que você em casa preste atenção Olha, você vai ter ideia da mudança que Coritão proporciona Olha isso Olha como a Graciele chegou aqui Olha isso Olha como Coritão valoriza o rosto Valoriza os seus cabelos Ela está muito mais bonita E aí? Olhando o antes e o depois Gostou do resultado? 100%, né? Está linda, né? Mudou, né? Totalmente Então está bom Lindo Beijo para você Pode sentar lá Já já ela vai conversar com mais alguém Obrigada Beijo, Bianca Obrigado Beijo, Rodrigo Tchau Tchau, até sábado que vem Startup na tela Vamos lá Eu vou chamar o número oito Pode chegar o número oito Bem-vindo Opa, opa Vamos, vamos Vamos dançar Vamos dançar Boa noite Fala, Davi Boa noite Pessoal Ó, pedra, põe, 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 põe Pra trás Agora, dança da sininho Como é que é a dança da sininho? Vamos voar pra lá Vamos lá Fala, americano Toma vergonha, né, meu amigo? Toma vergonha, né, meu? Você não está perdoando nada também, né, meu? Descrito aí, meu Desculpa Vai lá, sinão Vai lá, sinão Tudo bem? Vai lá, vai com o namorado Vai Que isso? Vai com o pé de pano, seu namorado Beleza, tranquilo, Davi Quantos anos você tem? 28 Faz o que da vida? Sou coordenador de eventos e estudo também Mora onde? São José dos Campos Só que eu vivo sempre aqui em São Paulo Toda semana eu venho pra cá Davi, vamos falar de amor agora De coisas mais doces, mais ternas, mais fofuchas Há quanto tempo que você não tem uma pequena ao seu lado? Dois anos O que é isso, meu filho? De palavras, mas o que importa é a atitude Agora eu conto com a plateia Pra fazer uma declaração um pouquinho diferente pra vocês Cantando, pode ser? É assim, ó Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só Você, 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 você Você, 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 você quer Você, 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 você quer Você, 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 você quer Esse cara vai ser engraçado Eu não sei que elas estão se fazendo difíceis Mas eu sei que todas curtem funk É verdade Só que aqui elas fazem a linha fina, né? A linha fina A linha fina Mas lá fora é funk É, você, você vai ser lá fora Né isso? É isso Muito bem Então vamos chamar o Cupido Eletrônico. Cupido, Davi decide ou as gatas escolhem. Vai, Cupido. Elas escolhem, vou começar com Itaionara. Não, Rodrigo, hoje não. Não, foi legal o jadeco dele. Não, ele mora muito longe. Mora muito longe. Mas eu tô sempre aqui em São Paulo. Ele tá sempre aqui em São Paulo. Mas eu moro longe. E outra, eu sou de São José dos Campos, mas eu provavelmente no mês que vem já tô voltando pra cá. Já morei aqui em São Paulo. Graciele, você vai ou não vai, Graciele? Não, para. Não! Davinha? Davinha? Vai ou não vai? Quantos anos ele tem? 28. 28? Vai! Mandou o chaveco, a coisa melhorou. Mandou o chavequinho, a coisa melhorou. Nem que seja só por hoje, eu quero te amar. Amanhã seria. Tô prendendo, hein? Tô com vontade de te chegar com você. Tô prendendo. Hã? Não tá melhor? Tá melhor, não tá? Hã? Tá melhorando. Porque as minhas filhas, elas adoram. Aliás, a criançada do Brasil inteiro fica imitando você. Manda um beijo pra criançada que fica dançando que nem você. Beijo pra toda criançada do Brasil. Então dança, dança como é. Olha lá, vamos dançar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Minhas filhas ficam fazendo isso. Põe, põe, põe. Mas tem que botar o põe. Põe o põe, põe. Vai, vai, vai. Nossa, eu não consigo fazer isso. Olha lá, é muito alto. Sensacional. Valeu, filho. Muito bem, a gente vai seguindo, vai dando amor. Porque o Cupido está chamando mais uma vez. Isso quer dizer que alguma coisa maluca vai acontecer no palco. Cupido, seu desejo é uma ordem. Beijo duplo é o momento da Vult Cosmética. A Vult que está sempre com grandes novidades. E vamos então escolher cardápio na tela. Quem que a gente vai chamar? Deixa eu ver quem vai ser o cara que vai entrar. Número 9. Seja bem-vindo. Pode colocar os óculos negros e vem. Vem, vem pro palco. Vem pro palco. Vem pro palco. Vai dar namoro. Olha aí. Isso é a alertança do Canguru. Muito bem. Beleza, bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Como é que você chama? Felipe. Felipe, quantos anos você tem? 23. Faz o que da vida? Eu trabalho com produção gráfica. Ah, Felipe, posso te dar um abraço? Pode. Então, vou te dar um abraço aqui. Um abraço. Aê. 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 Abra. Abraço. 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 Cuidado com o gancho. Cuidado com o gancho do Capitão Gancho. Vá, vá lá. Cuidado com esse gancho. Vai querer coçar o Vult. Filipão, vem cá. Você vai participar agora. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Você vai participar do beijo duplo da Vult. Vira pra cá. Aí. Fica aí tranquilo. Preparado pra ganhar dois beijos? Duas gatas? Sempre. Sempre. Então fica aí, quem vai participar? Hum, venham meninas Venham meninas Muito bem então Começando o beijo duplo da Vult Cosmética E vamos chamar então Julie, pode chegar, Julie está trazendo os batons Da Vult Cosmética Eu começo contigo, pode escolher uma das cores São várias cores Olha aí, 33 novas cores, aliás, né gente? Olha a textura Uma fixação bem bacana Para você hidratar os seus lábios Eles vão ficar muito mais bonitos com os batons da Vult Cosmética Isso, passa bastante Para depois marcar a bochecha do Felipe Pronto, aí Agora, pode ir para lá, Julie É a sua vez Vira para cá, aí Muito bem, pode escolher Olha, escolheu uma cor bonita também Passa bastante, hein? Passa bastante Isto, capricha, capricha São 33 novas cores Dos batons da Vult Cosmética Pronto Você é alta, né? Onde você tem de altura? Não sei Muito bem Então, meninas Atenção Preparado, Felipe? Para um beijão? Tô Então, atenção Pescoço da tartaruga Aí Atenção Um, dois, três Beijo duplo Vai, vai Ei, que delícia Podem sentar, meninas Gostou, Felipe? Adorei Maravilha Então, agora pode tirar os óculos E olhando aqui no espelho Você vai me dizer qual a gata que você quer conversar Que te beijou na bochecha esquerda Ou na direita Na direita? Então, pode buscar a Jéssica Pode buscar a Jéssica Vai lá Vamos lá conversar Vamos lá para o Xavecos Lounge Cuidado, hein? Cuidado para não beijar Da hora que eu estou aqui olhando para os dois Ai, ai, ai E a Vult está com grandes novidades Acesse o site Vult.com.br E conheça toda a linha de produtos Olha, participe da promoção Vult e você Você vai concorrer a um carro zero quilômetro A cada dois meses Pessoal, o quarto carro já foi sorteado aqui no Melhor do Brasil Mas a gente ainda vai sortear mais dois carros Até o final dessa super promoção E para participar Você, consumidora Deve comprar três produtos da marca Vult Ai você vai ganhar o cupom Vai acessar o site E responder a essa pergunta Qual a marca que realça a sua beleza E ainda te dá um carro zero A chave do seu carro zerinho vai ser entregue aqui no Melhor do Brasil Eu vou entregar o carro para você aqui no palco E cada uma das meninas já recebeu um kit da Vult Cosmética E agora tem kit para a minha plateia também Um não Dois kits da Vult Cosmética Olha aí, a Valesca vai entregar Pode entregar, Valesca Esse é o kit mais desejado Kit da Vult Cosmética Parabéns, meninas Vult Cosmética A sua maquiagem E a gente vai tocando Vamos seguindo o Vai da Namoro Cardafo na tela Quem que eu vou chamar melhor plateia do Brasil Um, né? Vocês estão loucas pelo um, né? Pode chegar, então Número um Seja bem-vindo ao Vai da Namoro Boa noite, Boa noite, Boa noite, Brasil Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite, Boa noite Fala, Brunão Beleza, Rodrigo Beleza Bruno, quantos anos você tem? Tenho 26 anos Faz o que da vida? Eu trabalho como auxiliar de logística Auxiliar de logística Muito bem Exato Sozinho há quanto tempo? Há um ano e meio Aonde você mora, Bruno? Vamos pular esse assunto Porque isso deve te machucar muito por dentro, não? Hoje é Hoje é um dia de festa, de alegria Com certeza Hoje vai dar certo Bruno, vou te dar 30 segundos Para você conversar com as duas gatas Itayonara e Graciele Maestro, música para conversar com Itayonara e Graciele Bruno Mendes Que está sozinho há um ano e meio E precisa arrumar uma gatinha hoje De qualquer maneira Põe aquela Meninas Se vocês vieram aqui para conhecer Alguém legal E um homem tanto Pode vir com o Bruno que eu garanto Gostei Gostei 100% motivado 100% porque eu não entendo Se os homens são todos iguais Por que a mulherada escolhe tanto? Porque a mulher não gosta de falar Homem é tudo igual Homem é tudo igual Mas ela escolhe Elas escolhem Muito bem E tem outra né Bruno Aquele negócio Nunca deixa para amanhã O que você pode fazer Depois de amanhã Com certeza Não é? Então atenção meninas Preparadas Quem vai conversar com o Bruno? Você vai Graciele? Então vai Vamos lá Deu certo Estou aprendendo Estou aprendendo Mas o Tayanara Vou chamar um gatinho Especialmente para você Quer ver? Não fique triste Por favor Pode entrar O número 10 Venha para cá O número 10 O gatinho Olha lá Agora entrou Agora entrou Vai Bruno Vai 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 Seduzindo Seduzindo Olha lá Dança para ela Bruno Dança para ela Dança para ela Vamos Muito bem Sensacional Bruno Vamos lá então Vamos perguntar Pergunte para o Tayanara Se ela quer conversar com você E ela vai te responder Na lata Na bucha Na cara Pergunte Você gostaria de conversar comigo? Não Rodrigo Ele é muito baixo Come Isso é muito baixo? Bruno Vamos para a terra do nunca Vamos lá Vamos lá com o Peter Pan Com a Sininho Olha o Capitão Gancho Senta aí Senta no top Dá a bandeira do pirata Senta Olha aí Senta aí Vai Olha o Jacaré Vai Paulão Olha lá Eita Jacaré comeu Jacaré Jacaré comeu a mão do Capitão Gancho Toma a mão do Capitão Gancho Cuidado Dá uma coçada E agora Você vai ganhar Exclusivamente Um voo do Peter Pan Atenção O Peter Pan vai voar Fica aí Atenção Hã? Tem que dar a mágica Ah Sininho Cadê o pozinho? Atenção A Sininho está legal Vai Agora chegou aquela hora que todo mundo gosta Que todo mundo curte Que todo mundo é feliz Porque ele vai cantar Estragou o disco Estragou o disco Olha lá Estragou Olha lá Deu defeito no disco É hora Toda vez que eu falo Hora do baile Ele põe por ela É uma loucura Quer ver? Chegou a hora do baile Bom, vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar todo mundo Pode chegar todo mundo E os jovens Vão dançar Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Itaionara Pode escolher um gatinho Para você dançar Música Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Música Parou Chegou 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 que o povo está beijando Larga o osso Larga o osso Vai todo mundo para lá 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 Felipe e Bruno Vocês ficaram com... Hã? Responde para a plateia? Não dá Só dá o Capitão Gancho Não dá para vocês Só o Capitão Gancho Paulão Ai que bonitinho E deles Ai que bonitinho Olá Cuidado com o Gancho Do Capitão Cuidado com a coçada Do Capitão Ai E agora chegou aquela hora Que... Aquela hora Que... Acho que hoje não Né? Ah Ah Ah, peraí Deixa eu perguntar Peter Pan Você quer ficar no palco Para dançar com a gente Ou você... Não, não, não Quer ficar comigo, filho? Não, não Quero relaxar com a minha fada Tchau Tchau Ui Você quer o quê? Quero relaxar com essa fada Ui Ai, ai, ai Ai Peraí Você quer ficar no palco Com o Peter Pan Brincando agora Até o final do programa? Não, não Quero ir embora Só um pouquinho Não Dá um selinho nele Ah, tá pronto Agora virou festa Agora É, essa boca aí Eu te arrependo Muito bem Vamos relaxar lá atrás, tá? Obrigado Tchau, filho Até mais Tchau Posso tirar agora Essa bro Pode Não, não Pode tirar Vai lá Não Ei Tá tudo remendado Então vai Vai lá Vai lá Vamos lá Vai Vamos lá que eu vou jogar um pó em vocês Vai Pózinho pra voar Voa 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 Ai, vão logo O Peter Pan Vamos pra terra do nunca mais quero ver vocês E agora vamos lá Porque chegou o momento Chegou o momento plateia Chegou o momento do Dança gatinho Dança Beija, beija, tá calor Que não acaba nunca Ei, não vai acabar nunca mais Não, não, não Vou dançar até o final Não, não Não, não Beija, beija, tá calor Tá calor Obrigado Muito bem, deixa eu mandar um beijo pra todo mundo que acessa o meu blog no r7.com Ó, se você quer ver qualquer uma das danças, tudo que eu já dancei, quiser fazer uma crítica, uma sugestão, enfim, o que você quiser escrever, se você quiser assistir todas as danças que eu já fiz, mandar uma sugestão de dança, enfim, quer saber um pouco mais da minha vida, é só acessar o meu blog no r7.com, blog do Rodrigo Faro E eu tenho que mandar um beijo pros meus blogueiros, né, que sempre tão lá me vendo, mandando mensagem, ó, um beijão pra Maria Aparecida da Silva de Puic, Pernambuco, Karine Lopes de Araguari, Minas Gerais, Bruna Costa de Saquarema, Rio de Janeiro, Brenda Casta de Pelotas, Rio Grande do Sul e pra Verusca Alencar de Carapicuíba, São Paulo, gente, beijo pra todo mundo Obrigado mesmo, de verdade E chegou a hora, finalmente, chegou a hora de saber Que a minha, o que que a minha produção, que é um rio, um mar, e por que não dizer, um oceano de emoções Porque só tendo uma produção que nem a minha pra fazer as coisas que eu faço É brincadeira, hein? Só tem maluco Ai, querida produção, o que é que eu vou dançar hoje, hein? Alô, galera, bate a mão e bate pé É brincadeira Hoje tem, tem, tem Rio Negro e Solimões Hoje nós vamos dançar, hoje nós vamos rastar o pé Hoje nós vamos bater na palma da mão Vamos na sola da bota Hoje, hoje vai ser uma beleza Mas eu vou ser o Rio Negro ou você, o Solimões? Alô, galera, bate a mão e bate pé Ó, não sei, né? Ó, tudo bem, tudo bem Então vamos começar o nosso Dança Gatinho Hoje, sertanejamente, Dança Gatinho Pode chegar, primeiro casal É Fábio e... De mais, já, vocês? Xiii É brincadeira, hein? Hum, Denise, mexe na cachoba Mexe, vai, negou Mexe, vai, negou Mexe, vai, mexe Mexe, vai, mexe Mexe, vai, mexe Beijão, beijão Hoje eu vou beijar você Tchucu, tchucu, tchá Hoje eu vou beijar você Tchucu, tchucu, tchá Tchucu, tchucu, tchá Hoje eu vou beijar você De uma hora que tá da noite até a noite De uma hora que tá da noite até a noite De uma hora que eu vou beijar você Dança Gatinho, dança Chega Aí, parou Só tacando Só tacando, só tacando mesmo, extintor pra esfriar Calor na... Hoje eu vou beijar você Fábio, mexe você agora Um cheiro e um beijo Um cheiro e um beijo Fabião Siga 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 Que bonitinho Dança Gatinho, dança Larga ela Seu jacaré Jacaré do Papo Amarelo Vai pra lá, vai pra lá você Vai pra lá Dança Gatinho, dança Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Essa é a besta Atenção Esse negócio é muito estreito, né? Ele é pequenininho Aí, pra eu ficar aqui Segura pra mim Muito bem Olha a posição Que posição ridícula Muito bem É hora do Dança Gatinho Porque o degrau aqui é muito estreito Mas vamos lá É hora de dançar Sertanejo Hoje tem Na Solada Bota Na Palma da Mão Alô galera, bate a mão e bate o pé Hoje é dia de Rio Negro e Solimões Alô galera, bate a mão e bate o pé Então Para de enrolar E vou lá porque é a hora de dançar Deixa ele pular Tira o microfone e para de dançar Para Dança Gatinho Dança Gatinho Dança Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Essa festança começa ao acertecer Quero ver se empreender Navegar nas emoções É todo mundo envolvido na fria E o som que contagia Rio Negro e Solimões Exageraram na altura do Solimões Tudo bem que o Solimões não é também Aquela altura toda de pessoa Mas daí a botar essa criaturinha para ser o Solimões É sacanagem com o artista Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé Maestro Alô Melhor do Brasil Bora bater o pé galera Som na caixa Vambora filho Dança Gatinho Dança Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer Navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na fria E o som que contagia Rio Negro e Solimões Tá todo mundo envolvido na fria E o som que contagia Rio Negro e Solimões Alô galera, bate a mão e bate pé 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 Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora Diga adeus a solidão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora Diga adeus a solidão Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Quem que disse isso? Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé Quem mandou o Chico Bento Quem entrou... Para, para, para Para, para Chico Bento Tá uma mistura Tá uma mistura Tá uma mistura De Chico Bento Com Belchior Gostou da coreografia? Gostei, agora pode sair Que já acabou a música, tá? Vai pra lá Isso é muito chato Então vai Chico Bento, vai Vai Fred Merckley do sertão Vai, 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 vai Você vai, vai, vai Obrigado menino Olha minhas bailarinas que lindas Olha a TT Olha a Gabi Animadíssimas Leva, leva, leva Leva a sua irmã Vai lá, vai lá Não precisa beijar não É só sair de quadro Só sair Só sair E as minhas astentes também estão bonitinhas Olha lá Todas elas de cowboy Que beleza Sensacional Muito bem, vamos lá então Onde está o casal Fábio? Vem pra cá Denise Vem pra cá Vem, vem cá Vem cá Correio Negro Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Fábio, você vai convidar Denise Para comer um Um Feijão tropeiro Com arroz carreteiro É, com certeza Lógico Então vamos lá E depois passar meia hora no banheiro Convida Denise Quer sair comigo? Quero Beijo Muito obrigado Valeu Fabião Vamos lá pela sombra Agora é pra beijar Eu já dancei Agora eu já dancei mesmo né Próximo casal Pabllo Itayonara Um lado do Nobre Segura aí Dudu Nobre Atenção maestro Música para a Dudu Nobre Mexendo a caixinha Vai Um cheiro e um beijô Vai Que tremenda confusão Voava a cadeira Voava a cadeira Ah, mas um casal tão bonito Itayonara Mexe na caixinha Mexe Itayonara Mexe Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Menina mexe Menina mexe Menina mexe 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 Agora parei Parei Parou Beijão Beijão Pode ser Pode ser beijão Vai Tayonara Hoje eu vou beijar você Hoje eu vou beijar você Pabllo Amigos Ou vai convidá-la Amigos Obrigado Pablo Valeu Obrigado papai e mamãe Um beijo pra vocês Não tenho amigos Valeu Tayonara Vai pela sombra Aí vem o próximo casal Itamara Porque já foi a Itamara Agora vem a Itamara Com o Wesley Que tem tudo a ver o nome Wesley com Itamara Eles combinam Então Wesley mexe na caixola Vai Encaixa e mexe Encaixa e mexe Me leva Me leva Amor Um cheiro e um beijo Vai 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 Dança gatinho Dança Parou Parou que eu vou branquear esse fundo aí Ai Vou dar uma clareada Você também Itamara 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 Maravilhosa Ação do beijão na boca Itamara Mexe na caixinha E se beijar de novo Vai tomar extintor Vai Beijão 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 Atenção Vai Vai Itamara Hoje eu vou beijar você Ticu 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 Hoje eu vou beijar você De manhã De tarde De noite Até o dia Que bonitinho Que bom Dança gatinho Dança 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 Hoje eu vou beijar você É brincadeira O meu beijo é molhado Você fala que gostou Hoje eu vou beijar você Uma dose de saudade Misturada Com a paixão Me deixa de cabeça Tonto e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem ter Música maestro Vai Dança gatinho Dança Uma dose de saudade Misturada com paixão Me deixa de cabeça Tonto e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E só na balança Estou ficando louco Apaixonado Coração tá machucado De tanto Leva pancadas De amor Saudade parece Cerveja quente Com veneno De serpente Doida pra matar a gente E a saudade É um terror Saudade Saudade Tem testado O mundo certo Se não tem a boca Eu pego O mato igual Um tiro certo Para aí Para aí Para Parou 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 Fala pro Fred Mercury Parar de atrapalhar A nossa apresentação Fala Fala Aí tá bêbado Cadê Cadê Bebeu 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 Mano Tamano O que que foi Tamano Tá vendo Tamano 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 Ele tá Tamano Legal É legal que ele tá Tamano Eu gosto quando ele tá Tamano Aí fica atrapalhando Tamano Canta Vai A gente se entrega Você também Você também Vai A gente se entrega E vamos lá então Seguindo O nosso Dança Gatinho Eu quero conversar com Wesley Wesley você vai convidar Itamara Para comer uma feijoadinha Com arroz Couve na manteiga Hum Preparado por mim Ah você faz feijoada Sim Ah que legal Então convida Convida Itamara Você aceita Sai comigo Sim Sim Beijo Tamara Valeu Wesley Obrigado Valeu abraço Vão com Deus Vão pela sombra Já beijaram Agora não já foi mesmo Agora vem o próximo casal Pode chegar Felipe Freitas E Liliane 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 Mexe na caixinha Agora mexe Ai Mexe Mexe Agora mexe 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 Agora mexe 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 Agora mexe Balançando a roupa Mexe Mexe pro lado Mexe Mexe pro outro Vai mexer pro baixo Vai mexendo gostoso Beijo com pegada Beijo com pegada Pode ser Liliane Vai Vai baby Amigos Amigos Felipe sua vez Pode mexer Pode mexer Vai Mexe 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 Olha o balanço Olha o balanço Olha o balanço Rio Negro Oi Beijo 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 Beijão Bora Felipe Bora Felipe Vai 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 É isso A animação Eu achei que ia rolar um negócio Ele foi lá E deu um abraço de cunhado Felipe Você vai convidar a Liliane Para fazer um negocinho Sua amizade Sua amizade Então valeu Obrigado Fê Beijo Liliane Vamos pela sombra Seguindo o nosso Dança Gatinho Ou Beijo Roubado Mas ninguém conhece como Beijo Roubado É Dança Gatinho O que é isso? O que é esta mulher? O que é isso? O que é que tu fez? Tu cearense tarado Cadê? Cadê? Você estava conversando com quem? A Joyce E aí a Joyce 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 E aí Tu viu aquela morena gata na plateia? Aí sem a minha autorização Ele foi lá e ó Tudo bem Passou Bruninha Mexe na caixinha então A plateia está muito bem representada por essa gata Olha lá Natan Vamos começar com a Bruninha da plateia E olha aqui Ó Beijo com pecada Beijo com pecada Hoje eu vou beijar você Vê lá aí Ó, tá lá Vai, Bruninha, vai Quero ver Eu quero ver Eita Agora eu quero ver A plateia está tão Que bom Que bonitinho Donça Gatinho Dança Hoje eu vou beijar você Beijo uma vez Beijo de novo O meu bojo é molhado Você fala de gostoso Hoje eu vou beijar você Quero ver se você deixa Meu amigo e sua amiga Estão tudo gritando beijo Papelão, hein? Beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija, beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija, beija, beija Beija, beija Na confusão até o dente do jacaré Desculpa, jacaré Peraí, peraí Deixa eu botar o dente dele aqui Pronto Pode levar, meninas Não, pode levar Não, atenção, momento Olha, peraí, peraí Veja, pera um pouquinho Veja, vamos ver o replay Olha a patacoada Bota aí Olha a patacoada Olha lá Fui levar o jacaré Olha lá, olha lá Olha o bafai Olha lá Olha isso Olha, olha, Júlio Caiu todo mundo! É brincadeira, hein? Que isso! Tá vendo? Viu? Por isso que eu fui do grupo dominó, entendeu? Vamos pular. Meninas, podem levar o jacaré. Momento papelão. Elas vão levar o jacaré. Obrigado. Desculpa, desculpa, Natan. Desculpa, Bruninha. Natan, mexe na caixinha. Vai, nego. Agora mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe mais. Beijão, 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 beijão. Pode ser? Pode ser, beijão? Vai, Natan. Vai, Natan. Vai, Natan. Tem que ir. Tem que ir. Vamos dançar? Dança, gatinho. Dança. Parou. Para. Mas essa plateia... A minha plateia é brincadeira. A Bruna veio da plateia para fazer essa pouca vergonha aqui no palco. O quê? Você voltar pra mim... Vem, vem, Sun Limões. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Forte um sorriso na carima de mora. Eu quero ouvir. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Forte um sorriso na cara e mande embora a solitão. Tchê, 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 tchê! Solte o grito da garganta. É na palma da mão. E no compasso dessa dança... Opa! O que que tá acontecendo aí? Que negócio é isso? O que é isso? É brincadeira, hein? É brincadeira, hein? É brincadeira, hein? Os originais chegaram! Meu Deus! Eu tomei um susto! Olha! Eu tomei um susto! Bem-vindos! Gente, cês tavam vendo isso? Como é que cê conseguiu? É brincadeira, hein? É brincadeira, hein? Solimões, exageraram, né? Exageraram. Até hoje não nasceu e nos próximos 100 anos eu achava que não ia nascer um homem mais bonito do que eu. Conseguiram inventar um? E com a roupa igualzinha! É brincadeira, hein? E com a roupa igualzinha? Como é que ele dança no começo, lá que a gente tava assistindo o show deles? Como é que ele dança no comecinho com o pé? Sensacional! Eu tô muito feliz de receber vocês aqui. Eu queria pedir muitos aplausos pra essa dupla. Uma das duplas do maior sucesso da música sertaneja brasileira. Mas seguinte, o genérico já cantou, agora a gente tá com os originais. Se os originais estão aqui, eles têm que cantar de verdade, né, gente? Vamos lá! Não é? É ou não é, Fred Mercury, do sertão? É isso aí! Rio Negro e Solimões! Desculpa, me desculpa, tá? Desculpa pelo... Não, mas é... Com essa energia que a gente gosta, é com essa energia. Eles você puxa o saco, né? Eles você puxa o saco, né? Eles você puxa o saco, né, eles? Eu não vou pra sua cara. Tome! Tá bom, dá melhor vocês cantarem, então. Nem com essa... Mas nem com essa... Não é com essa pinta de cowboy, você não fica com medo, não, meu filho? Não. Oi? Não faz meu tipo, meu amigo. É brincadeira. Olha o convidado, olha o convidado. É brincadeira. Maestro, maestro, solta o som e vamos dançar, todo mundo, com Rio Negro e Solimões. Vira, 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 vira. Vamos fazer o Vira, vira, com Rio Negro e Solimões. Virou festa, galera! Eu sou da balada e do rodeio. Vivo feliz, sou brasileiro. Eu sou da balada e do rodeio. Bebo a noite toda, ainda trabalho o dia inteiro. Pra entrar na nossa turma tem que ser Da paz, da fulim e bom astral. Tem que beber uma gelada, uma branquinha. Fazer o vira, vira e não pode passar mal. A mulher da de hoje sabe o que é se divertir. Bebe junto e não pede pra sair. Prepare a latinha ou o copo, vamos nessa brincadeira. Vai começar. Vira, 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 vira. Rio Negro e Solimões hoje com a gente do Dança Gatinho. Olha, eu tô muito feliz que vocês estão aqui com a gente. Rapaz, rapaz, eu não tenho nem palavras pra dizer o tanto que nós estamos felizes Por essa homenagem super legal pro Rio Negro e Solimões. A gente tem muito tempo de carreira, são 22 anos. Tamo acompanhando você desde o início aqui. Já estivemos aqui e hoje é uma alegria pra gente Tá aqui vendo vocês fazerem essa homenagem tão legal pro Rio Negro e Solimões. A gente é que tá muito feliz. A gente é que tá muito feliz. Vocês vão ficar com a gente aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos cantar mais, né? Vamos botar esse povo pra dançar, né? Vamos agitar essa galera. Então tá bom, Rio Negro e Solimões fiquem à vontade. Natan e Bruna, venham cá, venham cá, Natan e Bruna. Ai, Natan, Natan você vai convidar, vai convidar a Bruninha pra comer assim, quem sabe, uma pizzinha de calabresa, de mussarela, tomar uma Pepsi geladinha. Hum, que delícia, que delícia. Vai ou não vai? Com certeza. Então chegue mais perto, convide-a. Você aceita sair comigo? Olha que voz eu sou. Você aceita sair comigo? Aceito. É com ele, não é comigo, não é com ele. Ei, parabéns. Vamos lá pela sombra. Levou a mulher da plateia. Felipe e Joyce podem chegar. Venham cá. Joyce. Mexe na caixinha, Joyce. Mexe o arrego, mexe o arrego, mexe o arrego. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aqui. Um cheiro e um beijo. Beijo devagar. Momentinho, peraí. Beijo devagar. Olha lá, Rodrigo. Solimões, Rio Negro. Se tiver beijo, artilharia pesada. Tá? Beleza. Fique à vontade, tá? Beijo com nós. Isso, tá? Que eu vou com tudo. Vamos com tudo, tá? Fiquem de olho aí. Vai, Joyce, que eu tô de olho. Beijo devagar, beijar devagarinho. Assim, mamãe, beijar devagarinho. É, mas também a gente queria molhar. A gente queria molhar, né? É pra molhar. Ah, ô Felipe, o que que houve? Ah, não sei se ela tivesse a fim. É, vamos tentar. Vamos negociar isso aí. Mexe, mexe. Mexe aí que a gente vai negociar. Vamos lá, mexe, mexe. Mexe. Mexe o bumbum, olha o bumbum, treme o bumbum. Deixa eu ver. Ó, beijão, 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 beijão. Atenção. Vai, Felipe, vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. Vai, 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 vai. Olha a dança, olha a dança, olha. Tá tristeza. Que tristeza, amigo. Felipe, vai convidar Joyce ou apenas amizade? Eu convido. Ah, vai. Então vai. Joyce, você quer sair comigo? Sim. Sim. Valeu, Felipe. Beijo, Joyce, vamos pela sombra. Aí vem o próximo casal pulando o jacaré. Vamos lá, vamos pular o jacaré. Oi, pulou o jacaré. Isto. Vai pra lá, Davi. Fabiana, Fabiana, hein, Fabiana. Hoje tem, hein. Mexe na caixinha, vá. Encaixa, mexe. Me leva, me leva, amor. Encaixa, mexe, 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 mexe. Sim, mano. Encaixa, mexe, mexe, mexe. Assim, mano, olha. Um cheiro e um beijo. Vai, 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 Fabiana, vai, 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 vai. E só porque a gente quer molhar, só porque a gente quer molhar, eles aí... Brincadeira, tem que medo da água. Parecendo o gato. É, ninguém quer beijar mais. Medo de água. Isso aqui hoje é festa de peão, tem que ter beijo. Davi, mexe na caixinha. Beija o popô. Beijão, beijão, beijão. Pode ser beijão. Vai, Davi, vai, Davi, vai. Olha a dança. Olha que sensual. Olha que coisa horrível. Tchau! Dança, gatinho. Vai, vai. Não para. Por bem? Hoje eu vou beijar você. De novo. Hoje eu vou beijar você. Beijo, mas eu beijo de novo. O meu beijo é molhado. Chega! Hoje eu vou beijar você. Quando eu era jovem, quando eu era jovem, meu extintor era tão legal. Agora... Você sabe como é que a gente chama isso aí? Relaxou a mola. Relaxou a mola? Então eu tô com... É, no bom sentido... Relaxou a mola. É, no bom sentido... Tô com a mola relaxada. Não pega mal, né? Tô com a mola relaxada. Bom, se eles beijaram, então vamos. Vamos, vamos. Dança, gatinho. Dança. Vamos lá, vamos lá. Vem. Cadê o meu Solimões? Vem cá, Solimões. Vem cá, Solimões. Vem cá. Tira o pé do chão, o melhor do Brasil. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora. Agora a gente trocou o para. Trocamos o para. Agora eu tô com ele lá. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora. Solimões. Tchê, tchê, tchê! Solte o grito da garganta, é na palma da mão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão. Solte o grito da garganta, é na palma da mão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora. Solimões. Tchê, tchê, tchê! Eu quero ver melhor do Brasil. Cadê o grito da galera? Na palma da mão. Potência. Ah, arrumou a mulher pra mim. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora. Solimões. Uhul! Que beleza! Rio Negro e Solimões! Bom dia. Oi. Sabia que... É lá. Tem muita gente que acha. Desparou, desparou, desparou. Desparou, vamos... Desliga! Desliga! Vou desligar, pode desligar. Você desliga aqui que eu desligo aqui. Vou desligar, desliga, desliga. Ei! Rapaz... É, mas essa aí você não vai fazer não, meu. É brincadeira, hein? É brincadeira, hein? Rapaz, como é que... Eu não aguento essa... Desculpa, desculpa. Eu tive que levar, porque quando desliga, ele precisa carregar na bateria. Minha capa dela... Que loucura, hein, Fabiá? Parecia que você engoliu a cabeça do Davi. Chegou uma hora que eu falei, só vai ficar a orelha pra fora. Davi, você vai convidar a Fabiana para comer, quem sabe, um bobó de camarão. Ou, quem sabe, uma muquequinha de peixe. Que delícia! Alô, Espírito Santo! Uma muquequinha! Vai, não vai? Com certeza. Convide? Fabiana, você quer sair comigo? Aceito. Aí! Beijo! Valeu, Davi! Obrigado pela participação, viu? Belo casal! Vamos lá! Belo casal! Já beijou mesmo também? O que adianta, né? Bruno, mexe na caixinha. Vai, nego! Beijar, beijar o bobô! Mexe o bobô, mexe o bobô, mexe o bobô! Beijar, beijar o bobô, mexe o bobô! Atenção, atenção! Selinho, selinho, selinho! Selinho na boca! Vai, Bruno, vai, Bruno, vai! Intimidade doida! Selinho na boca! Não posso ficar sem! Somos amigos, amigos! O que eles fizeram? O que foi isso? Ele fez uma dança esquisita? Chegou e beijou o quê? A sua orelha? Ah, você tem covinha, né? Mexe na caixinha, covinha! Mexe! Mexe, Jessica, mexe! Mexe, 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 mexe! Ai, ai! Bole, 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 bole! Samba, 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 samba! Dá uma quebradinha para mim! Mexe, 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 mexe! É brincadeira, hein? Mexe, 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 mexe! Ah, vai! Olha, então, atenção! Convide! Jéssica, aceita sair comigo? Sim! Aí, sim! Tchau, Jéssica! Obrigado, Bruno! Vamos pela sombra! E aí, vem pulando o jacaré! Graciele e Bruno Mendes! Aê, Brunão! Essa roupa de berinjela! Vamos nessa! Graciele, começo contigo! Mexe na caixinha! Vai! Mexe, vai! Mexe, vai! Mexe, vai! Mexe, vai! Ai! Mexe, vai! O negro, o seu limão, por favor! Aqui do meu lado! Fique aqui do meu lado! Isso! Apresenta aí, vai! Entrega para ele agora! Agora vai, vai, seu limão! É você que apresenta o programa! Vai lá! O seu lego na caixinha vai! Pega lá e mostra para o povo o que quer! Deu o que é que... Vai! Vai! Agora o programa é contigo! Vai! Vai! O que saiu aí? Um cheiro, um beijo! Aê! Vai, Graciele! Vai! Vai! Tamo de olho, hein! Tamo de olho, hein! Tamo de olho! Ó, atenção! Atenção! Olha a nossa cara! Olha a cara que a gente ficou esperando acontecer alguma coisa! Não, e aí? Eu não... Você queria jogar... Sabe o que me irrita? Que a pessoa não beija... Aí fica fazendo assim, ó... É brincadeira, hein! Como se tivesse animado, mas não está animado! Não tem motivo para comemorar! É, pois é! Não beija e fica assim! Você é maluco! Abelão, hein! Abelão! Bruno! Bruno! Mexe na caixinha! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Traga pra ele! Ele que está apresentando o programa agora! Ele que está apresentando! Beija! Beija! Um cheiro, um beijo! Hehehe! Vai! 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 Será que vai? Será que vai? Será que vai? Será que vai? Será que... O que é isso? Cheirou? Cheirou! Cheirou! Atenção! Atenção! A batilharia pesada! Vai! Não para! Cheiro! Vou acabar com essa chapinha! Eu vou acabar com essa chapinha! Vem cá, Bruno! Você vai convidar Graciele para comer, quem sabe, um cheeseburger salada com a maionese à parte, batatinha frita... Hã? Com batata gratinada... Não precisa gratinar nada! Não precisa gratinar nada! Com batatinha gratinada! Bom, com batatinha gratinada... Não, não, não! Então vai! Convide-o! Claro! Você aceita sair comigo? Você me chamou ela do quê? Se você aceita sair comigo... Não, eu não! Eu estou apresentando o programa! É, para ela! Hã? Ah, desculpa! É que você olhou para mim e eu falei... Dá uma chapelada em você! Vai, Bruno! Comida! Graciele, você aceita sair comigo? Aceito! Aê! Yahoo! Beijo! Valeu, Brunão! Obrigado pela participação, cara! Vamos com Deus! Vamos com Deus! Bom, vamos mais uma? Vamos embora! Vamos mais uma! Beijaram, né? Beijaram, né? Beijaram? Então vai! Maestro, som na caixa! E vamos dançar com Rio Negro e Solimões, no Melhor do Brasil! E Solimões! Alô, galera, bate a mão e bate pé! E bate pé! E bate pé! Alô, galera, bate a mão e bate pé! Olha o convidado! Olha o convidado, filho! Para de querer acasalar! Vamos lá! Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Alô, galera, bate a mão e bate pé! E bate pé! E bate pé! Gente! O Melhor do Brasil vai ficando por aqui Boa semana! Fiquem com Deus! Obrigado, Rio Negro! Obrigado, Solimões! Tudo de bom! Você fica com a Fazenda! Beijo! Tchau, gente! Tchau, 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 tchau! E pão!